Mano, cê quer um conselho, melhor você descer daqui Mano, cê sabe que eu vou te explicar no fim Desce, mano, daqui, mano, porque você vai descer, mano Só que você não vai se sentir, mano Você tá lá, não tá aí nada, porque agora, mano, na bixi eu vou encaixar Cê sabe, mano, você vai pra lá, porque eu vou te bater tanto, mano Que você vai voltar muito pra cá Eu leio seu conteúdo, cê sabe, eu não acho Eu vou descer daqui e te ganho daqui de baixo Essa é o esculacho, não tem pra lá você E olha só, cê sabe, cê sabe o que é rapê, mano Pode pá, sete o número da perfeição Então vai ser o seu caixão aperfeiçoado pra você entrar Fala de caixão, mano, e cê pode pá Eu tô aqui mesmo pra rimar Sete, meu mano, cê pode pá Só que eu sou seis, mano, porque eu vim aqui te assombrar Olha só, mas pera aí Então eu sou três, é do senhor Por que o bagulho cê vai me assombrar Eu mando um proceder Pode ficar de pé ou em pé Você é mané, mano, sabe que eu te meto Você vai pro garapé Olha só, cê sabe, eu esculacho Claro que eu sou mané Sou tipo pique, um maluco num pedaço Não sei se você tá sabendo Faz parte da infância, a raiz que tá crescendo Olha só, cê sabe, mano, sua rima lá não é forte Você é o Papa Léguas, eu sou Pico, o Coyote No desenho fala uma mentira, pode pá Só que o Coyote corre setecentos quilômetros Uma coisa que sempre vai te pegar Então entende essa visão A mensagem que eu quero passar é a máscara que tá na cara dos irmãos Você fala de máscara Fala até de Papa Léguas na parada Mano, sabe que agora vou te explicar na rima bem bolada Posso até não encaixar Meu mano, mesmo assim cê sabe que eu chego agora pra explicar Que correr, mano, cê sabe, eu tô aqui Eu sou MC E hoje, mano, você não vai mais descendo aqui Moro, parceiro é tipo assim Olha a sorte, ganho MC em Maduquit Eu não fico no quase Claro que eu vou ficar aqui em cima pra segunda fase Meu mano, presta atenção Aqui é só lamento Cê vai correr, pode correr E bate aqui contra o vento Eu não corro contra o vento Eu fico aqui em cima Sempre mandando, parceiro, um movimento Então se liga, mano Eu rimo a favor do vento Sempre volta, parceiro E entende o conhecimento Como eu vou entender Alguém que tá chapado Não sabe é o que fala Mano, você tá goniado Tá drogado, tá bolado Meu cheiro, tá descolado Mano, na boa, sério Cê não vai descolar Confimou, parceiro, o que você falou Mesmo assim eu venho Mano, sabe que eu mando o terror Daí nada que cê fala Pra mim você é um babaca Vem aqui, não sabe, parceiro Nem o que cê fala Claro, cê sabe meu mano Agora na rima Hoje é só esculacho Claro que é terror Essa cara aí parece um capacho Mano E ela não é um capricho Só que o LK na rima Ele é o bicho Claro que não, parceiro Então vou te explicar Aqui nessa parada Cara feia mesmo É aquele que te dá litaca Sacou meu mano Essa é a parada Cê morre e não fala nada Porque você não passa Mesmo de um babaca Casio? Transcrição e Legendas Pedro Negri